Igual você disse que os cachorros não impedem, não impede mesmo, eu sei que você pode, se o meu Deus permitir. Eu gostaria que esse vídeo fosse o último, aliás, esse não, o anterior a esse eu gostaria que fosse o último. Tem gente que tá falando que tá chato, que já deu esse assunto. Mas só quem passa é que sabe. Eu quando eu comecei os meus vídeos lá atrás, eu disse, eu fui bem claro, que eu ia passar pra vocês as minhas experiências e as minhas lutas no dia a dia. E realmente ninguém é obrigado a participar das minhas lutas do dia a dia. É uma luta comum como outra qualquer, só que a minha luta tem Jesus. Tem Deus. Não vou com muita enrolação hoje não. Eu recebi uma mensagem ontem de um número desconhecido. Eu quero compartilhar com vocês. Você tá brincando comigo, vou te dar um aviso. Você me tirou de mim, minhas duas filhas. Vou tirar de você o que você mais ama. Fui na escola e não achei. Mas vou achar um meio. Vou dar um tempo, aí você vai chorar como eu tô chorando. Você tá metendo os pés aonde você nem sabe. Depois, não adianta chorar. Fico vendo seus vídeos. Quer sair de boa? Então some. Porque você vai bater de frente. Porque se você bater de frente, você vai achar. Só estou te avisando. Se você expor o meu número, minhas mensagens, você vai ver o meu rosto uma vez só. Se você acha que tenho medo de ir na sua casa por causa dos seus cachorros, fica ciente. Não tenho medo. Isso é pra você e pros outros que estão com você. Apaga os vídeos. É melhor pra você. Recado dado. Eu também tenho um recado pra você, já que você assiste os nossos vídeos. Obrigado por você me alertar pra proteger o meu filhão aqui, a quem eu tanto amo. Eu não escondo nada dele, porque nem tem como, porque ele precisa se proteger de tudo isso. Então eu tinha que falar pra ele toda essa história. Obrigado por você também me fazer proteger-me, mas a minha maneira. Porque eu não sou desse mundo que você é, de vou matar, vou fazer e tal. Eu não pertenço a esse mundo. De me alterar, de te ameaçar, de fazer alguma maldade contra você. Eu louvo a Deus por você ter caído em boas mãos. Porque se você tivesse caído em mãos ruins, talvez você colheria o pior da vida. Na hora que eu recebi a sua mensagem, na minha fúria, eu já ia fazer um vídeo à noite mesmo. Na minha cabeça. Falei, vou fazer um vídeo agora e vou pedir pro pessoal. Gente, coloca a hashtag Cidade Alerta, hashtag Cidade Alerta. Mas depois veio Jesus na história. Você é muito amada por Deus, sabia? Algum plano Deus tem com você, porque na minha fúria eu não pude fazer o que você fez na sua. Deus não permitiu. E eu pensei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Essa menina precisa de ajuda. Mais uma vez eu pensei no outro. E olha que o meu filho estava correndo risco em tudo isso. E eu falei comigo mesmo, não. Não vou pagar com a mesma moeda. Eu não vou expor o número da pessoa, não. Não, porque talvez você esteja usando outras pessoas, como você me usou, como você usou várias outras pessoas. Eu acho que ninguém tem nada a ver com isso, porque você conta a sua versão, mas existem outras versões. E eu queria te dizer que eu não estou me metendo aonde eu não fui chamado. Eu estou me metendo aonde você me colocou. Você me trouxe pra perto de você e pra perto dessas crianças. Você me escolheu como pai dessas crianças. Não foi eu que escolhi. Jamais. Eu nunca quis tirar os seus filhos de você. Pelo contrário, né? Sempre, sempre querendo que você ficasse com essas crianças. Sempre querendo em prol da família. Sempre querendo o amor. Sempre trabalhando em cima disso. E esse jovem aqui, um adolescente que você está falando que vai fazer algo e tal. É o jovem que te acompanhou até nas consultas, né? Você lembra que foi na consulta e pra você não ir sozinha, porque eu não podia ir com você? Eu falei, vai com ela, meu filho. Foi tão legal vocês dois juntos, envolvidos ali. Você lembra que você me parava e me falava, você vai ter duas irmãzinhas, é melhor você ir se preparando, tomar todo cuidado. Pra cuidar delas. Proteger. Proteger. Sim. Ajudar seu pai. É, ajudar seu pai com elas. Você não lembra? Eu lembro. Você lembra que eu falei pra você assim, eu vou vender essa casa porque aqui fica longe do hospital, dos lugares pra levar essas criancinhas. E você me disse, não, não muda não. Essas crianças precisam de espaço pra poder correr pela casa. Você lembra disso? Lembra não, né? Por que que você pode tudo e os outros não podem nada? Queria entender isso. Poxa, eu contei pra você a minha história de vida, me abri com você e mostrei pra você como que eu consegui passar por cima de tudo isso. Nós choramos juntos, você lembra disso? Que isso sirva de lição pra você. As suas filhas estão vivas. Nem tudo está perdido, não. Agora você, tomando esse tipo de atitude, só vai piorar pra você. Eu não faço parte do mundo que você faz, realmente eu não faço. Mas pelo que você já me falou deste mundo um pouquinho, eu creio que se você contar de fato tudo e eles ouvirem a minha versão, eles não vão ficar do seu lado. Você está errada. Você que me envolveu. É fácil pra você falar, né? É fácil pra você dar a última palavra, você fazer o que você quer. Realmente, você pode vir na minha casa e... Igual você disse que os cachorros não impedem. Não impede mesmo, eu sei que você pode. Obrigado por você avisar. Realmente, só que você vai ter que fazer uma chacina, porque tem tanta gente na minha casa. É muita gente que você vai ter que fazer isso. Mas eu queria te dizer que você só vai fazer isso se o meu Deus permitir. Porque se ele disser não, a última palavra ainda é a dele na minha vida. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Então é ele que decide o meu futuro. Não é você. Você sabe que por diversas vezes eu sonhei... Eu, meu filhão aqui... Suas filhas, sua mãe... Todo mundo sentado numa mesa e a gente rindo de tudo isso. De tudo isso. De toda essa história. E essas crianças sendo tão amadas. Né? É, eu me incluí nessa história porque você me pôs nessa história. Tá, você se arrependeu. É um direito seu de se arrepender. Mas não é você lutando dessa forma que você vai conseguir. Eu estou aqui disposto a te ajudar. A sua mãe está disposta a te ajudar. Todos nós. Se arrependa. Busque um tratamento. Busque uma ajuda. Dessa forma aí você só tende a piorar. Você tem outros filhos, né? Você batia tanto no peito que... Seus filhos é tudo pra você. Engraçado, né? Que você, dentro da minha casa, uma vez... Você lembra disso, filho? Que... Você estava perto? Eu não lembro. Acho que está. Que os pais estavam corrigindo as crianças. Ah, sim. E ela foi lá e disse pras crianças o seguinte... Pros pais. Gritou. Gritou falando... Eu vou chamar o conselho tutelar. Como que você vai... Faz isso com a criança. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. Né? O pai estava corrigindo a criança lá. Não sei de que forma. E você pôde se meter. Agora você me envolver nisso tudo. Eu tenho que ficar calado. Porque você é perigosa. Perigosa. Não posso falar pra você que... Eu já fiz o B.O. Né? Não tem como não fazer o B.O. Porque cada um luta com aquilo que tem. Né? Eu não vou lutar igual a você. Né? Eu não sou igual. Este mundo que você vê. Essa ameaça. Talvez você, quando via eu aqui, você falava... Coitado. De tanto amor que você via dentro de mim. Que você achava que eu ia me calar. Não. Você sabia que pra ir pro céu é só os valentes que vão pro céu. Os corajosos. Os corajosos. Os desprezidos. Não é pra qualquer um, não. Não tem nem o covarde da Bíblia que foi pro céu. Não. Não sou covarde. Eu não sou covarde. Talvez você achava assim... Ah, ele é... Ah, ele é muito amor. Porque eu tratava você com muito amor, né? Tratava a barriga. Colocava a mão. Sentia o nenê, né? É. Eu não vou dizer pra você que você não tenha se arrependido. Mas se você se arrependeu de verdade, eu ainda creio que tem uma chance pra você. Tá todo mundo vivo. Você tá vivo. Seus filhos tá vivos. Tá todo mundo bem. Creia nisso. Acredite nisso. Lute por isso. É a hora de você lutar. Tudo nisso tem um propósito. Não foi em vão. Não foi em vão. Talvez seja Deus te preparando realmente para que você fosse essa mãe que você tanto quer ser. Que você seja abençoada na família. Eu sei que não vai ser fácil. Mãe. Mãe é assim mesmo. Você vai tentar falar com ela até conquistar de novo a credibilidade. Não é assim. A vida não é dessa forma. Você vem e destrói e vai e conquista com uma palavra. Ah, você precisa acreditar em mim. Jogue com a verdade. Falei, eu errei o Endel. Eu errei mãe. Eu errei família. Eu errei a todos envolvidos. Se arrependa de verdade. Você só tem a ganhar com tudo isso. Sabe, eu fico lembrando aqui. Como que pode, né filho? Quantas vezes você acordava quatro horas da tarde. Se não estava ali o café seu da manhã. Estava o seu almoço te esperando. Preocupado com essas crianças. Preocupado com você. Ia lá. Comprava frutas, né? Para ela. Falava assim, vou montar uma cesta. Você acordava e tinha aquela cesta de fruta em cima da mesa. Para você. Preocupado com o bem estar das crianças. Quantas foram as vezes que você falava para mim assim. Ah, quando eu tentava conversar. Eu tentava só conversar com você. Ah, poxa, vamos chamar sua mãe. Fica com essas crianças. São seus filhos. E você dizia o seguinte para mim. Ah, já estou vendo que você não quer. Vou doar para outro. Vou doar. Vou deixar no hospital. Já vem você com esse papo. Eu estou sentindo que você vai me deixar na mão. Eu estou sentindo. O meu medo é esse. Depois você fica com essas crianças. E depois você vem atrás de mim. Você lembra disso? Você não lembra? Você esqueceu? Eu não me esqueci de nada disso. Mas mesmo assim eu ainda insistia. Você lembra que quando você ganhou as crianças e você... Eu nem sabia porque você falava que estava no hospital e você não estava. Uma vez você me ligou falando que era para me levar a roupinha. Que você estava lá já. E que um dia que você não foi era para me levar a roupinha para trocar. E eu descobri chegando lá que você não tinha ido. Era três dias. Que eu descobri inclusive que uma das bebês estava entubada. E você disse para mim no telefone. Eu vou deixar o papel lá no armário para você registrar. Você lembra o que eu disse para você? Eu disse as coisas não são assim. A gente precisa conversar. Você lembra quando eu disse para você assim. Ah, eu vou ser o pai... Eu vou procurar a justiça e eu quero ser o pai afetivo. Eu queria tudo certinho. Você lembra disso? Só que você me encurralava a todo momento. Você não deixava eu falar. Você não deixava eu argumentar. Você lembra disso? Você não lembra? Você lembra que você estava lá. Você mandava a ultrassom para mim. Assim que as neném nasceram, você já foi me mandando foto. É... Eu lembro de tudo isso. Tudo isso. Até os nomes você fez eu escolher dessas bebês, né? É... Mas eu ainda acredito em você. Eu acredito no final dessa história e nesse propósito ainda. Sabe? Eu acredito. Tudo pode mudar. Só depende exclusivamente de você. A história não acabou. Se você se arrependeu de verdade... Então tem como recomeçar. Tem como passar uma borracha em cima de tudo isso. E a partir de aqui... E a partir de aqui... Conquistar uma nova estrada... Um novo rumo... Uma nova história para a sua vida... Para a vida dessas crianças... Para as nossas vidas. E eu serei o que você quiser que eu seja. Se você falar para mim... Você é o pai... Tá... Eu sou o pai do coração. Se você falar para mim... Não... Você é o tio... Tá bom... Serei o tio do coração. Se você falar... Você não é nada... Não quero nem ver você também... Você não verá. Tá... Tá... Depende só... De você... Tá em suas mãos... O final... Dessa história. Porque o meu final... É o céu. Ei... Bora pro céu. Bora. Bora pro céu. Tchau.